Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com o Pokémon GO Continuando nossa aventura Pokémon aqui e olha só que a gente encontrou o Mademite Um Pokémon aí, eu diria que bem raro por sinal, vamos ver se a gente consegue capturar ele E eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês nesse episódio, principalmente porque eu tô empolgado aí pra ver se eu consigo Você vê que o diálogo do Pokémon vai se afastando da gente né, então a gente tem que jogar, esperar o círculo fechar Olha velho, ele tá saindo da Pokébola, isso eu acho que vai, olha, excelente, acertei no olho do vagabundo Tomara que dessa vez ele fique velho, o arrevesse foi bom Opa, conseguimos aí o Mademite, mais um Pokémon diferente aí Já peguei alguns diferentes aqui nessa região que eu tô, eu tô tipo seguindo por um caminho tá Um caminho perto de onde eu tava sempre, lógico, mas aí você vai seguindo o caminho, seguindo o caminho, seguindo o caminho Até que você consegue, eu vou mostrar alguns Pokémons Olha, tem mais um Voltorb aqui E um Voltorb é bom porque a gente pode evoluir o nosso outro Voltorb, né Apesar que esse aqui é bem fraquinho Esse vagabundo pulou bem na hora que eu ia De novo, vai se fuder vagabundo Agora, toma vagabundo Então, dessa vez, galera, eu vou tentar fazer uma coisa diferente Que eu ainda não fiz Que seria uma batalha justa, Pokémon, né Porque no segundo episódio eu tentei batalhar aí E foi uma grande vergonha, né Chegou a ser feio o negócio Porque Nossos Pokémons estavam muito fracos ainda A gente acabou de chegar no level 9, é isso mesmo? Ninguém me premiou por nada porque eu cheguei no level 9 Que vagabundagem isso, hein Então, vamos indo Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns dos meus Pokémons Vocês lembram que evoluiu o Golbat E olha só o nível que ele tá O Pinsir também tá à beira de eu poder evoluí-lo, galera Na verdade não é uma evolução, olha só Aí, agora sim, temos 15 Pokébolas E um monte de item aí Que vale a pena a gente usar ainda nesse episódio Tem um Pokémon aqui próximo da gente Que eu não sei qual é A gente não descobriu ele ainda Então, talvez seja importante Olha só, galera O Golbat tá 474, olha o nível dele como tá forte O Pinsir tá à beira da evolução Na verdade eu achei que ele poderia ser evoluído Mas... Mas pelo jeito ele não pode ser evoluído, galera Eu achava que tinha uma evolução dele aqui Eu achava que tinha uma evolução dele Mas parece que não tem Deixa eu ver se eu tenho outro Pissi aqui pra ver Se dá pra gente dar Evolve nele Mas eu acho que não De qualquer forma a gente tem dois Pokémons aí Com uma certa quantidade, com um nível bom Posso até dar mais um Power Up aqui no meu Zubat Pra ver se ele fica nível 500 e pouquinho 500 e um Acho que já dá pra lutar com um Pokémon aqui Tem 402 o meu Pinsir O meu Taurus Eu posso dar um Power Up nele também Pra dar uma... Uma melhorada nessa carcaça Pra gente poder fazer aí Eu tô gastando meu Stardust todo, né? Vocês tão vendo Pra gente poder dar um... Fazer uma fézinha aí, né, velho? Num ginásio qualquer desse Eu vou procurar um ginásio mais fraco Olha só Vou procurar um ginásio mais fraco O Pinsir também Dá pra gente dar uma evoluída nele Vai gastar 800 e lá vai fumaça Vou gastando, velho Vai fazer o quê? Olha só O negócio desse jogo é gastar, velho Então vamos ficar só com mil de Stardust E cada Pokémon que a gente ganha A gente ganha apenas 100 desse Então é bem complicado, tá? Vamos lá Tem um Voltorb aqui Vamos aproveitar que o Voltorb é fácil de capturar Pegar aqui primeiro Os itens que tiver que pegar Não tem Ou pelo menos pareceu que não tinha Olha, eu ganhei aqui Passei 100 Pokestops Imagine, velho Como deve ser difícil você fazer isso Jogando pelo celular na sua cidade, né? O Voltorb aqui que parece até ser mais forte um pouco Fiz um arremesso Que me pareceu bom Vamos ver se ele vai sair da Pokébola Beleza Pegamos mais o Voltorb Você vai ver que a gente vai ganhar 100 de Stardust Eu gastei muito Stardust agora 100 de Stardust Vai muito, muito mesmo E precisa de 50 pra evoluir o Voltorb Pra outro bicho lá Que eu esqueci qual que é o nome Lembrando que ele é um Pokémon elétrico aí Vamos ver se a gente agora É, try again later Então é o seguinte, velho Vamos dar uma olhada naquele ginásio Ele tem um Pierce 557 É mais forte do que eu O ginásio level 3 Eu... Mais um Voltorb aqui Ah... Eu Já cheguei a ver Essa aqui vai cair rapidinho Porque o CP dele é muito fraco Mas serve pra gente vender, né? Ah... Eu já cheguei em alguns ginásios Level 2 Que dava pra gente ganhar Todo no ginásio Que eu vi Pelo menos com esses Pokémons Que eu tô aqui agora, né? Que era tipo 300 o nível E nossos Pokémons Tão mais fortes E eu vou até dar uma olhada Se eu encontro aqui, ó Esse aqui é 2000 E lá vai fumaça É um ginásio level 1 Esse vagabundo aqui, velho Não é possível que esse Dragonite Tenha 2106 de G Não é possível, velho Deixa eu dar uma olhada aqui Onde que era? Era por aqui, velho Eu vou falar a verdade Eu acho que era por aqui Vai dar um teleporte? Não tem problema? E os ovos, galera Lembra dos ovos? Os ovos Aconteceu que os ovos Não chocaram, velho Foi um negócio meio esquisito Tá ligado? Deixa eu botar outra incubação aqui Coloquei Vou colocar aqui também Os ovos simplesmente Os ovos simplesmente não chocaram Eu não sei se Se chocaram e não deu nada e tal Mas Pareceu que não chocaram, não Tá Eu vou dar uma olhada aqui Porque eu lembro mais ou menos O símbolo Era um símbolo parecido com esse Era uma Clefable Já é a evolução da Clefairy Bom, eu vou pra lá Pegar um pouquinho do Sul aqui Nossa, que merda que eu fiz Pegar um pouquinho do Sul aqui Espero que não tenha dado merda, velho Que eu fiz isso É certo que deu Não deu não Mas Eu quero Eu tô procurando um ginásio Onde a gente tenha O melhor Pokémon dos caras Não, tipo Aquele ali É um Golbat também, velho 836 Que vagabundo Vamos pegar esse Pinsir aqui também Aproveitar que a gente achou, né? E eu acho, velho Por exemplo O meu Pinsir Ficou level 400 E lá vai fumaça Eu acho que é porque Eu fui evoluindo como treinador Não tenho certeza Se a gente vai evoluindo Olha só Mais um Olha lá 365 de força Pode ser uma boa também Pra gente pegar aqui Deixa eu ver esse Nidoran Tava perto dele O Nidoran macho, né? 121 Acertamos no chifre Do rapaz E eu quero ver Se eu consigo encontrar um ginásio, velho Mas eu lembro que tinha um ginásio Que dava pra gente enfrentar Com esse Golbat meu Nível 501 Vai tá muito difícil, velho Encontrar uma galera Com um Pokémon mais fraco Do que o seu Eu lembro, velho Deixa eu ver aqui se eu consigo Deixa eu ver aqui, galera Aqui a tal da Clefable Vou pegar aqui Eu acho que é Lá pra frente Mas eu Não tenho mais certeza Se eu vou encontrar, tá? Mas é a missão Do episódio de hoje Com certeza Deixa eu ver se eu consigo Pular pra cá Eu acho que ele vai dar Um teleporte, né? Porque Não vale a pena correr Tá nada ainda Porra, galera Eu lembro que era por aqui, velho Tinha certeza, velho Deixa eu ver aqui Agora ligar a corridinha É ali, ó Esse aqui, ó Parece que não tem ninguém Nesse ginásio Vamos pra lá? Deixa eu ver como é que eu faço Pra ir pra lá Direita, né? É um burro Direita total Aqui, ó Vamos ver Olha só Alguém acabou de pegar Não é possível Uma Clefable Vai se lascar, velho Esse ginásio era pra ser meu E esse aqui Fala que é um bicho Mas Como não dá pra ver Vamos lá Vamos direto aqui pra ver Se a gente consegue Olha só Lembrar aqui pra frente Vamos ver se a gente chega Mais próximo dele Podia ter ido um pouco mais Mas Vamos ver Mais um pouquinho só Aê Agora vai Vamos ver como é que faz aqui Primeira vez no ginásio Eu acho que não tem ninguém Eu posso botar aqui O meu Pokémon Como fodão, né? Eu não sei que ele seja expulso Olha só Nós somos o dono Ué, mas fica um Pissier aqui Como assim, cara? De outro bicho Não entendi Não entendi, velho Não entendi absolutamente nada Deixa eu ver se meu Golbat ainda tá aqui comigo Ó, ainda tá Pô, eu quero batalhar, velho Quero batalhar, mas Os Pokémons Estão muito fortes Pra mim A galera tá jogando Provavelmente quem tá jogando assim Tá jogando no PC, né, velho? Porque não tem como o cara Ficar fazendo isso Meio que 24 horas por dia Pra evoluir os bichos, velho Um pouquinho pra direita aqui agora Só um pouquinho mesmo Nada de mais Acho que aqui vai agora Pegar Pokéstop Tá dizendo que eu tô longe ainda da Pokéstop Mas essa aqui não Ah, velho A bag tá full Mesmo esquema Mas 50 XP a gente leva, né? Independente a gente leva Pô, deixa eu ver aquele lá, velho É um pouco stop também Não é um... Pensei que era um ginásio Tem um ginásio lá na frente Parece que tá bem longe, velho Vamos dar um teleporte pra lá Aqui e aqui, assim, ó Vamos ver Olha, mais um Voltorb aí Infelizmente, velho Parece que a gente não vai conseguir O que eu queria, né, galera? Quer fazer uma batalha Mesmo que eu... Vamos lá Mesmo que eu faça uma batalha Eu vou fazer Eu vou fazer ainda nesse episódio, tá? É... Mesmo que eu perca Eu vou lutar contra um Pokémon Que eu acredito que seja pelo menos Com algum nível, né? Deixa eu ver aquele ali É um Pinsir 800 e pouquinho O que é forte contra Pokémon normal, hein, velho? Não tenho nem ideia E esse aqui? É um Goldunk? Opa, aqui, ó Aqui, ó Pra cá que a gente tem que ir, galera? Se o Norte é pra cá A gente tem que ir bem pra Noroeste, tá? Aí, agora parece que é um Noroeste Norte Oeste Acho que é aqui, mais ou menos Tentar chegar perto Agora eu não sei se é esse Eu achei que era esse, hein? É esse mesmo, galera Então vamos lá É um pouquinho mais pra oeste Eu quero alinhar Pra não perder de vista esse local Porque pelo que eu tô vendo ali É um Pokémon que dá pra gente vencer Então eu vou pegar Mais ou menos aqui, ó Agora você... Acho que é aqui Aí, exatamente, velho É só agora a gente pegar Um pouquinho pra esquerda Que a gente já tá lá Aí, vai rolar uma batalha boa, hein? Espero que role mesmo Vamos lá Esquerdinha aqui Só um pouquinho Já estamos aqui Não estamos mais longe do ginásio, não Vamos batalhar essa porra 379? Quem mandou você ficar aí Com o cara 379? Vamos pra porrada, velho Eu tenho três Pokémons Pelo menos mais fortes que o dele Não, dois Mas... Vamos lá, Gol É por isso que é Pokémon Gol Vamos lá Parece que o Zubat vai ser o primeiro Golbate, na verdade E esse é o Pokémon dele Ele tá me batendo E a gente tá ganhando Eu tô só clicando, tá? Não é muito afetivo Não sei se o que... Ó, estamos dando uma humilhação dele, cara Eu acho que não é em tempo real Essa batalha Mordemos bem Vamos ver se vai vir outro Pokémon Um outro Golbate Mas vai ser fácil, hein? Pera aí, por que o Golbate dele Bateu muito em mim E eu não consigo bater no dele E aí, pera aí Pera aí, pera aí Vamos substituir a parada do Pokémon aqui Vamos ver se ele bate agora Será que é porque o bicho voa, velho? O Golbate ladrão, velho Pera aí, pera aí Vamos trocar rápido Outro Pince, não Um Taurus Vamos ver se o Taurus faz alguma coisa Põe um Fang Meu Deus, eu tô perdendo meus Pokémons Bellsprout Vai, Bellsprout Baixa aí Não é muito afetivo Nossa, tomamos um pau aqui agora, velho Galera, a gente vai perder do mesmo jeito Eu queria entender como é que faz então, né? Porque Olha, derrubou o meu Pokémon Como é que ele tem um Golbate? Que eu tenho também E eu não consegui pegar o meu Golbate Eu não consegui Ele conseguiu vencer o meu Golbate 501 Dele é 415 Galera Não tem sentido isso, não, velho Agora só tem esse Taurus aqui agora Pra ver se Como é esse negócio aqui, meu irmão? Eu posso mexer o bicho Eu tenho que clicar no meu ou no dele, velho Era pra eu ter clicado no dele o tempo inteiro Ah, vou perder, velho Time is up Tá, perdi Jim Olha só, velho Que bizarro Não, isso não pode ficar assim, não Pera aí Pokémon Vamos lá dar um revive aqui do meu Pokémon Como que eu revivo ele? Agora eu acho que dá pra dar, né? Vamos tentar usar os nossos itens aqui Ó, revive Reviveu 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 Perdemos todos os Pokémons Mais fortes, né? Agora eu não sei se dá pra gente usar mais Eu acho que a gente tem que usar poção Temos 80 poções Pera aí que a gente vai lutar de novo agora Eu acho que eu tenho que ficar clicando no meu Como que eu consegui vencer? O bicho dele lá, o Pince E quando ele pegou um Golbate Sendo que eu tenho o mesmo Pokémon Ele fez aquilo que ele fez Não pode ficar assim, não Vamos de novo Bom, Pince por Pince Eu vou usar o meu Pince também Vai dar gol aí pra ver Eu tentei usar o meu Mas Eu só uso o Golbate mesmo Eu não sei como é que faz Eu não sei como é que faz aqui pra Pra fazer o Golbate, tá ligado, galera? Eu não sei se eu estou segurando mais o botão Ele dá uma concentrada Eu uso outro botão Olha, eu acho que se eu segurar Vamos lá Vamos morder ele até a morte aqui Vencemos Agora segura Segura Vamos lá, velho Vamos tirar mais life que der do nosso Agora eu vou clicar só no meu Eu quero entender como é que esse maldito Esse Golbate É mais forte do que o meu Não é, velho Ele não era mais forte, ó Já deixei ele bem fraquinho Era pra eu ficar clicando no meu boneco Vamos lá, velho Vamos tirar aqui Nossa, Pince Não é efetivo, cara Vamos substituir o Pince agora Pelo Bellsprout Acho que o Bellsprout não vai ganhar dele Vai, Bellsprout Vai, Bellsprout Vencemos com o Bellsprout Vamos ver qual o próximo Que isso, cara? Tem um bicho mais forte ainda Pera aí, porra Não vai matar meu Pokémon assim Calma aí Um Oddy O que eu faço? Vai aí Eu achava que aquele Pokémon Era o mais fraco dele, né? Olha, o Taurus tá batendo de igual pra igual, hein? O Taurus tá batendo de igual pra igual É, ele deu um crítico no meu Taurus Eu tenho mais um Pince E acabou mesmo, minha vida Que batalha frustrante, velho Não tem mais Pokémon Agora vai, velho Olha lá, olha lá Quase conseguindo Acabou a batalha Faltou pouco pra ser mais um terceiro Pokémon dele O nível do Ginásio era de Sete, velho Eu consegui derrotar dois Pokémons dele Não, não dá, velho Não dá Vamos pegar esse Magnemite aqui E galera Se você sabe como derrotar esses Pokémons malditos aí E como que eu sabia que ele tinha esses Pokémons mais fortes Porque ele tinha um Pokémon de 700 Sendo que o Ginásio tava chamando ali Pra uma batalha com um bicho de nível 300 Então era pra eu ter realmente feito fácil aquele Aquele ginásio ali, né Mas não sei exatamente o que aconteceu Bom, essa foi a batalha do Pokémon Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá um joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate o papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir a página do Noz no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos É isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Um grande abraço Fui